Ah, nós já estamos com o operador da nossa versão, velho. Então todos os operadores estão liberados, tá vendo? Da hora. Vou botar um por um aqui só pra gente salvar um videozinho. Senti um zumbi, meu. Oh, mas não vem o cara lá. Pra mim, eu acho que veio todos os que tinha disponível na edição, mas foi a hora que a gente buscou lá. E cadê aquele cara lá das missões que tinha que fazer? Ah, não. Ah, mas era pra ter a versão normal dele era pra estar aqui, né? Eu acho que só tem meia dúzia de operadores, acho que vai vir mais operadores. Olha essa mulher aqui, toda mulher cheia de choque. Mas só tem uma mina. Não, tem duas mina. Mas é pouca mina, hein? Não, tem mais. São três, três mina. São três mina. E se tu entrar, tem alguns que tem variação aqui, ó, de skin. Deixa eu ver qual... Eu não mexi em variação de ninguém. Eu não mexi em variação. E...